Aumentando o seu conhecimento, vou mostrar para vocês como testar uma tampa do sistema de arrefecimento. Possuímos aqui então uma tampa que possui duas válvulas, então vamos lá. Temos aqui um kit que permite então nós medimos a pressão desta tampa. Então vamos pegar aqui o nosso manômetro, essa mangueira, dois adaptadores. O adaptador mais curto aqui, mais curto, mais longo, eu vou colocar aqui no manômetro. Então vamos rostear esse adaptador no manômetro. Beleza. E aperta com a mão, sem ferramenta. Você pode pôr sua mão aqui, suficiente. Beleza. Colocamos nessa mangueira de engate rápido. Agora pegamos aqui um adaptador Fiat. Fiat. E iremos rosquear a tampa aqui. Então é importante, eu vou lançar para os lados. Entrou. Aqui a gente tem que apertar sem dó. Para ter uma boa vedação da tampa com esse adaptador. Se não dá entrada de ar aqui. Certo? Se não sai ar. O maior aqui nós colocamos aqui. E apertamos com a mão. Só com a mão. E colocamos aqui no engate rápido. Agora observe aqui no manômetro. O fabricante diz aqui que vai abrir com um bar e meio. Um bar e meio. Então olha o relógio aqui. Até eu ver nós estamos em dois bar. Então vamos bombar aqui devagar. Para encher o recipiente de ar. Então está vedando bonito. Só que aqui no nosso caso. Ouça um barulho. Está abrindo com dois bar. Em dois. De novo. Em dois. Tudo bem. A gente vai levar em consideração a diferença de meio bar. Já que a peça é paralela. A gente observa quando o anúncio vai descer. Ele tem que descer e dar uma estabilidade. Mais ou menos de 0,5 a 0,7 bar. E dar uma pequena parada. Depois ele pode descer lentamente. Bem devagar. Então o nosso ponteirinho ali. Está estabilizando. Dizendo bem devagar. Então chegamos a conclusão que. A tampa. Nosso veículo Fiat. Está ok. Estamos conforme. O servidor está bem estabilizado ali. Beleza? Está dando o que? 0,7. Está ótimo. Beleza? 0,5. 0,7. Ok. Então vocês entenderam. 0,5 a 0,7. Estabiliza. Então ele desce bem devagar. 1,5. Pelo fabricante. Ele tem que abrir. Porém está abrindo em dois. Mas vamos levar em consideração. Que a tampa é parar. Leva. Beleza? E com esse conjunto aqui. Fazendo então todo o sistema de arrefecimento. Teste radiador. Tal. Tanto carro como caminhão. Beleza? Qualquer dúvida. Deixe um comentário no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito. Se inscreva. Deixe aquele like. Para dar aquela força no canal. E obrigado amigão. Fui. Tchau. 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 Tchau.